O time do time, o Chão do Inferno, que é o time, contra o time Exo, de novo, pode ser daqui, no caso Exo tem, no caso, em caso tinha sido escrito pelo campeão de 16 times, mas acabou que não teve, então, acabou que virou isso aqui. Esse é o time que foi eliminado pela RML, se não me engano, no seu campeonato. O time do time dos atacantes. Qual que é o nome? É bem monstro. Acho que a gente vai ver, não sei se ele é negativo. Mas nós temos aqui no... Na equipada do pessoal... Do chão. Não, do exo. Quando errado. Do chão do team exo. Nós temos uma ela, uma mira, um bait, um castle e uma valkyrie. No ataque do chão. Nós temos... Um jacal. Uma tweet. Uma hash. Um buck. O pessoal deixando tá um pouquinho lagadinho. Calibrando compressão do ar. Tudo ok. O John acaba caindo em uma gris de mine. Tudo ocorrendo normalmente. E acaba sendo eliminado pela valkyrie. Que ficou na hora certa. Ficou no caso. Não sei porque eu falei que ficou. É. Pulo ali as escadinhas e acabou eliminando. O John. Olha só o tweet. John Vrogs. Conhece. Depois dá um avanço pela aesha. Pela a escada acaba caindo no... Acaba tomando dano do arame. Do... Field Shock. E a valkyrie acaba conseguindo eliminar. Mas o jogador do buck pra valkyrie. Tem um buck do lado. O buck tá perto. Pode acabar sendo eliminado pelo buck. Do buck. Esse hunter, hein. Esse hunter é um verdadeiro ca... Um caçador. O buck vai cima nas escadas. Vendo se consegue localizar o meu jogador. O valkyrie vai... vai marcando. No... Não aviou. Fui um buck no show. Consegui garantir a eliminação do buck. 3k pra... Pro hunter. Vai... vai quebrar a janela. Talvez se coloca no jogador. No caso já... Já falta rapel e... 4k... Não. 4k não. O John Vrogs vai garantir a eliminação. Que eu acho que era do hunter, hein. Acho que o hunter conseguia garantir a eliminação, hein. Olha aí. O hunter tá lá embaixo. Isso aqui, na hora. Só vai segurando pra ver se o jogador consegue retomar. Só fazer uma coisa aqui. O... Wid... Olha a maconha. Remake... Vamos ter um remake. O Remake foi solicitado, mas não foi executado. Vamos! Sai! Vamos mais fácil, entendeu? Vamos mais fácil. Ei, rapaz, começou. Ei, atrasado. Ei, rapaz. Ei, atrasado. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, atrasado. Não precisa sair todo mundo, minha gente. Só um. Só ficou F1. Tá de trocar o mapa. Lembra de trocar o mapa. Tá 1 a 0. Deixa eu anotar que o Remake me faz perder todo. Onde é a caneta? É... Atacantes precisam localizar e desativar as bombas. Ambas as equipes eliminaram todos os objetivos. Foi um empate. 0, cedilha, 1, é. Agora bora convidar todo mundo e mudar o mapa, porque senão eu sou burro. Rafa Gamer. Ah, o Rafa de ontem me convidou pro grupo. Olha que legal. O que ele quer saber de mim? Agora tem muita hora nessa calma. A gente muda. Apertou B, apertou Y. Desceu, desceu A. Aqui. Agora o pessoal aqui. Aqui. Vou apertar Y. E pronto. Agora só vamos esperar pra pessoa entrar. Agora. 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 mó. Amém. Cadê o pessoal? Ah, Sheila invadiu o grupo. Não, não, não. E aí, rapaz, será que tá dando erro que o cara falou lá? Só vem aqui pra convidação. Qualquer coisa é só me falar que eu crio outro aqui. E aí, rapaz. Só comigo mesmo, né? E aí, rapaz. Não sabe, eu vou criar outro. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Agora foi. E aí, rapaz. 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 Lá, 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 pá. É isso aí. Tudo certo? Café? O som está saindo, está saindo. Não está funcionando, tá? Percebeu uma vez e... Bora! Ah! Olha que louco. E voltamos e está... 1 a 0. 1 para o Stinexon. 0 para o chão. Aqui seria chão. Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Os atacantes descobriram a localização de uma bomba. Posicionando o arame farpado. Restam 10 segundos para a inserção. Arame farpado está... Restam 5 segundos para a inserção. Atacante recuperou seu desativador. O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba. Reponda a munição. Preciso de cobertura. Rápido. Eu falei de olho esse filho aqui com mal contato, velho. Uma coisa chata. Mas... É isso. Está... Deixa eu falar aqui. É... O time... O time azul agora é o pessoal da Axe. E o time laranja é o pessoal do chão. No caso, o Axe está com um ponto. E o pessoal do chão está com zero. Tem um jogador ali na superior. Eu vi o... 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 ...faz assim, mas... ...faz. Tem dois jogadores ali, manda-se furou. Uma ela e um... ...a ela e a caveira, talvez. Não sei se será a mesma coisa que não dá. O pessoal é... ... o gatil vai com o gatil, vai tentando o caçote que vai fazer ali... ...pela calarabóia. Ele tá colocado no Guedes, ... conseguindo combinação ... em cima do Felipe com a sua caveira. Ele tá sendo marcado pela calarabóia, ... toma um pouco de dano, deve tá com 67 de vida. ... ... vou fazer algum jogador, ... o Tete é um postato ali em cima, ... para destruir alguns deus que estivessem ali. O Mico dronou, ... vió... 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 ... da caveira, vió... ... acabou... ... investigando muito, tá sendo fortemente caçado. O pessoal lá aí, ... jogando bastante, o pessoal da... ... da X, pra todo mundo na super... ... tem que tomar cuidado com isso, porque... ... falta 1 minuto e 23, então... ... o tempo tá curto. O Q vai falando rapel, ... o Tete vai marcando a escada, ... para evitar... ... alguns jogadores... ... acaba conseguindo uma indimensão, ... juntamente com o Márcio. Tem dois jogadores que estão em uma situação complicada, ... pessoal da EXO, ... o Q já tá no andar inferior, ... o Niko, ... vai ver se consegue tentar... ... conseguir... ... recuperar o desativador, provavelmente ela deve tá marcando... ... o Hunter tá desconfiado que há alguém na escada, ... então eu fiz uma situação complicada, ... voltei a ver o desativador e... ... o Hunter acaba sendo derrotado. ... tá uma situação complicada, ... o Niko vai ter que sair correndo daí. Ah, ela tentou baralho... ... a força de força de força, ... um jogador em massa, ... ela tá sendo muito forte, ... fortemente caçada, ... ela tá uma situação complicada, ... olha ela roxando, ... acaba conseguindo, ... quase uma double kill, ... em cima dela e o Vlid. Ah, o Niko aí, ... garantiu eliminação, ... e garantiu um 4K. Olha, no Niko, ... quase que ele conseguiu uma double kill, ... quase, quase, quase. ... quase, quase. ... rapaz, ... voltamos, ... já voltamos bem, ... já estamos com um a um, ... o pessoal da... ... não tem pra o pessoal, ... é um a um, acabou. ... e no... ... e na defesa do pessoal do Team Exo, ... nós temos uma Elan, um Hulk, um Bench, um Jäger e... ... um Lesion. ... um Lesion. ... e no ataque do pessoal do chão, ... nós temos um... ... um cara com o KSB, ... ele já parou, ... temos o... ... o Vizy com a... ... a... ... a Zofia, ... uma Ash, ... blitz sanitizado pelo Bang... ... Ornitorrinco, ... Márcio caiu, ... um... ... um Jäger e... ... Tweet sanitizado pelo Jhom, ... Jhom, ... Jhom, ... Jhom, ... Jhom, ... Jhom, ... você viu, ... a Ilminação em cima do pessoal do... ... do... ... do chão, ... que eu vou comentar para o jogador da morte. ... Os atacantes se deslocam para desativar uma bomba. ... Eita, ... não sabia que você era uma araga não. ... Eu aprendo muito com... ... com esses fantanatos. ... Na verdade, vizy tá parado, ... John vai subendo as escadas que tá lagando. ... que tá lagando tanto assim, velho, A gente tem dois jogadores ali de cada. Bom, pra mim isso não tem a ver com uma internet. Ia. Tem o jogador do Naife Leô. O jogador pode fazer a diferença em dois jogadores. É. Tem três jogadores do pessoal do chão. Na Naife Leô e um da Nex. Tá querendo ir atrás do jogador que tá ali na garagem. Tem dois jogadores na direita. Ele tá dronando. Tá numa posição oportuna. Atacante recuperou sua ativação. E o Jakao conseguiu rastrear os seus passos. Tem três jogadores subindo aí a escada. Se você de paixada talvez conseguir pegar. Mas ele nasceu de surpresa. E o Niko consegue garantir uma eliminação. Já na outra escada. O Bench vai trocando tiro com o Blitz. O Jakao tá tentando se pegar a longa distância. Não vai dar certo isso. E mais jogador junto com o Blitz. Tá uma situação complicada. O Bench vai tentando acertar tiro no Bench. Caiu no Lesion. Ah, o Ian. Quase foi pego. Porque o Jakao tá nas costas. Não vai dar essa parede ali da esquerda. Que conseguia pegar o Jakao. Só tem três jogadores com Blitz. Tá uma situação complicada. O F1. Blitz tá tentando caçar. A qualquer custo. E... A ela tá junto. E ela continua cometendo uma eliminação. Ensinando... O VIZ acaba conseguindo eliminar a sua própria irmã. E aí que vai conseguindo um baixo. Quase conseguiu garantir a eliminação. Ensinando o VIZ. Só tá o Blitz sozinho. Então se não é complicado o Blitz. Porque acaba sendo eliminado. Pelo F1. Pelo ano superior. Tchau. 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 E pelo visto é umas duas das escadas. É, realmente estava dando erro e eu não sabia. Eu não recebo a notificação, vai na principal e aumenta a quanta chão, tá, tá, dois pãs, pro ex, tá aqui com um interno, só uma vez que a gente não recebe de novo. A gente acaba passando a garantia de passar em cima do Felipe. A gente já sabe, a gente já está passando o que tem um jogador no andar superior. A gente acabou, por isso que tem um jogador que vai atacar. Para você, cara assim, não tem que parar de falar isso A gente vai tentando ver se acha a do Miner. Por que é o Tatchel, é mesmo, ai achou? É só você tacar a mão Tatchel vai, vai pro Tant, isso aqui tem uma entrada pra quando vem a clara boia, O monitor está na onda inferior e o índice consegue voltar. Só deixar a carta com azar. E o monitor que acaba conseguindo eliminar a Ibana. Um pixel muito de carta vai vir para um andar infector. A Ibana querido, não pode vir para o minar no setor. E temos três jogadores contra três. Há uma oportunidade do pessoal do chão. Desculpa. É que eu não posso falar outra palavra por causa do índice. O monitor não é capaz de ter o meu vídeo bloqueado. Eu falei só uma vez, então tá bom, né? E a Ibana acaba conseguindo eliminar o seu inimigo. Está contra o jogador, está no Mago Mine. Vai ter que tirar o Mine, mas o Bench está esperto. Possível tirar o Mine a tempo, o Bench vai recuando para o Bomb. Três jogadores contra dois. Está numa situação complicada do pessoal da EXO. Está com um prontíssimo tempo para acabar o round. E vai ter que puxar. O Johnny acaba sendo incapacitado. E o Bench consegue confirmar ele na ação. Vai recuando para o Homem. Dois jogadores contra dois. Está numa ação complicada do pessoal da EXO. Está com pouco tempo. Está com pouco tempo. Está com pouco tempo. Está com pouco tempo. O pessoal da EXO é abrir no pixel. Vê se você localizou o jogador ou não localizou o jogador. Pena que... Quem não tem... Vai botar uma carga isotémica. Se a Valkyrie tiver um bom fone aqui, a gente não consegue pegar. Mas não... Mas não tem muito. A gente... 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 O time não executou! O34... Ap た�u. Os demais... A gente... O Tent få de força. A gente... seus benefícios! Eu!!! Igual que ficou medo... A gente... A EXOをさらに". Esse é um tempo muito apertado. Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Os atacantes localizaram uma bomba. Arame farbado colocado. Câmera posicionada. Caminho bloqueado! Dispositivo a postos. Em uma defesa do Axe. Nós temos um Mesh, um Kester, uma Valk, uma Neira e uma Ela. Uma ataque com defesa do Axe. Nós temos uma Ashe, uma Doha... 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 Uma... A parede está reforçada! A parede está reforçada! A parede está reforçada! A parede está reforçada! Tem um jogador ali no arraindo das roupas. Eles não sabem onde e tal, e um jogador acaba conseguindo. Garantiu uma animação com aquela clima lá muito doida. E tem duas jogadoras que precisam do ataque do pessoal do chão. O Hunter conseguiu garantir uma animação. Tem um jogador que acaba vendo o Hunter. Isso tá muito meado, tá com um de vida, mas vai fazer o Plant. Eu acho que o Castle tá marcando o Florento. Ele foi ver se você é locador. Ele foi ver se você é locador. E o Castle eliminou o Castle. Tem mais outro jogador. Só falta a Ibana. Mas acaba conseguindo eliminar a Ibana. Tx3, chão, 2. Os defensores desabilitaram o desativador de bombas. Missão bem-sucedida para os defensores. Tx3, chão, 2. Então, essa aqui tá atrás. Mesmo sufocado, o pessoal do Team Aps conseguiu dar uma releira-volta. Mesmo num sufoco muito apertado. Vamos mostrar aqui o rank do pessoal ali tinha isso que eu esqueci. Mostrar no início, o quanto eu tinha desconectado lá no início. E no ataque do Team Aps nós temos um bot, uma Twitch, um Fusa, uma Ibana e uma Ashe. Na defesa do pessoal do chão. Nós temos um Bench, um Pulse, um Jag, um Echo e uma Ela. Mas sendo engraçado é que os dois times, tem dois jogadores que estão se destacando mais. Que no chão. É o Onitor Rinko e o Vizzi. E no Exo é a Unico. Mas tudo que pareça. A gente não conseguiu acertar bastante. Ah, tá um jogo até aqui filtrado. Faltam 5 segundos. Acerrado. E cada round um time ganha. Atacante recuperou seu desativador. Os atacantes devem localizar e desativar uma bomba. Atacante derrubou o desativador de bomba. Atacante recuperou o desativador de bomba. Vai fazer o serviço. Isso vai ser advertido. Sensor cardíaco preparado. De volta a munição. Atacante recuperou o desativador de bomba. É o comando frio. Atenção. Drone ativado. Sensor preparado. Drone ativado. eita parece que mais joelhos vão cair velho eita me dizem que isso funciona é não funcionou eita velho mano isso daí nem eu mas pode ver tá todo mundo com perigo normal eu já voltei um março e tava só do pessoal do do pessoal botei um joelho vivo e que acaba sendo inado pelo atleta fica pensado esses terro-dois da ubi eita eita tem um jogador que não vai não conseguiu retornar tomara que ele consiga retornar no próximo round eita 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 o eita 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 e o O Niko acaba conseguindo eliminar o jogador e acaba sendo incapacitado do lado de fora, mas ainda tem o Niko. O Niko tá lá do lado de fora também, mas acaba sendo eliminado pelo Nitor Rinko. É, foi um rush muito inusitado, sabe? Mas acabou resultando em uma kill da própria irmã. O Nitor Rinko vai tentar destruir a câmera, não consegue. Só vai dar um auto-cisteleirinho. Pum, pum, pum. O Bano tá bugado aqui. Vai cair de novo. Puta, velho. Esses dois da OB2 tá tudo cagado, hein, mano. Ó, segura, John. Você consegue. John, é John. Não vai dar pro John, velho. Ninguém deita esse menino. Ninguém vai ajudar o John, mano. Cair. Olha. Tá com dano. Mano. Olha, olha isso, velho. Atacante derrubou o desativador de bomba. Esse erro de hoje, velho. Será que agora não tem nenhum assim que pegar como host? Eu sei o host, tá ligado? Eu sei o host. Poxa. Tá aqui, ó. Minhas belezinhas estão prontas. Atacante derrubou o desativador de bomba. Vai segurar o máximo ali o avanço pelo ultubom. Mas não sabe que o time não tá com o desativador. O desativador tá no corpo do joker, que acabou caindo da partida. E um jogo que tá me dando. A gente vai fazer o desativador. Três segundos. Está uma acessão complicada. E a mira e o F1... É, mano. Tá sendo um round bem complicado pro pessoal da... Da... É, foi um mapa bem complicado pro pessoal da... Do negócio do chão, porque... É... Né... Cai... Toda hora tava caindo um taco sendo... Se desenvolver aí. Pro pessoal vai... Retirando. É... Tá difícil, tá... Tá difícil, tá... Tá difícil, tá... É... Mas, independente. Se continuar assim, eu vou ver o que que eu posso fazer, cara. É complicado jogar assim, cara. É complicado jogar assim, cara. É complicado jogar assim, cara. Complicadíssimo. E aí, agora eu acho que pra pessoa voltar. Se meu caderninho... Se meu caderninho é muito duro, mano. Tão dando tanta anotação que tem. Tá, é o... ETA1... Gondilha... Ó. Botei aqui. Boa. CRI ah... ETA1... CRI. Complicada. CRI. ETA1... ETA1... Amém. 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 A 뭐� if we are returning to my partia, but I am a blisca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá terminando o erro Esses servidores Só tem que ter medo de trocar o mapa Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto